Tudo que você quer na sua vida, com certeza, é praticidade, um lugar que você pode confiar. E aqui na Que Sorriso, Clínicas Odontológicas, você tem tudo isso. Tudo em um só lugar, com profissionalismo extremo, não é mesmo, Igor? Sim, com certeza. Pessoal, atendemos todas as especialidades da odontologia. Implantes dentários, próteses dentários, aparelhos ortodônticos, aparelhinhos fixos, imóveis. Desde criança, adolescente, adultos, a terceira idade aí que a gente fala, a melhor idade, né? Sim, com certeza. Atendemos todos os tipos. Gente, sabe uma coisa que é um diferencial aqui também? É a infraestrutura, não é verdade, Igor? Sim, com certeza. Montamos reconstitucionamento próprio, elevador, né? Tudo preparado para receber os idosos aí, a melhor idade, né? Digamos assim, cadeirantes, tudo preparado certinho. Então, olha, você tem profissionalismo aqui, tem várias especialidades, isso significa o quê? Você veio até o clínico geral? Sim, faz o atendimento, passa por uma avaliação, já vê o que é necessário fazer. E já tem especialidade aqui, não é? Exatamente, aí o X, tudo que precisa estar aqui, num único só lugar. Então, é praticidade para você, tem tecnologia, aqui tem tradição já, porque já virou referência em Piracicaba e região. E é lugar para você vir e marcar uma avaliação e vir conhecer. E qual o telefone e endereço, Igor? 3422-9021 e o endereço é a rua do Vergueiro, 575. Venha para aqui, sorriso!